Pô nele, bóis. Meu Deus. Tá o chão, né? Tá. Derruma, 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 derruma. Vai, vai, vai. Pô, Gelda, desperta. Ganhamos, ganhamos. Matei, matei, matei. Mandei, 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 mandei. Ó, outro aqui, do lado. 240. 210 aqui, ó. Do lado de fora. 240, 240. Tinha um marcando a porta. Ó, um aqui não aberto. Ih, carro, estoura o carro. Rádio, rádio é o carro. Eu tô de pistola lá de gel. Ai, cara, o cara aqui em cima. Tô sem gel, tô sem gel. Toma, toma. Ó, na direita, na direita. Derruma, 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 derruma. Puxei, puxei. Realizei. Bora, 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 bora. Não peguei seu gel lá. Matei, matei. Boa, boa, boa. Cadê seu gel? Cadê seu gel? Cadê seu gel? Calma aí, calma aí, calma aí. Tá bom, velho. Caralha, esse cara ficou um tiro. Cadê, buga? Drop, drop, drop. Toma. De novo esse gelo que tu fez. Tomei, mas ele tava uma bala. Tem na direita, buga. Já pra direita. Tá contra o gelo aí. Derrumei um. Derrumei outro. Tá, já dá, já dá. Derrumei, 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 derrumei. Caralha, matei. Direita, direita, direita. Marquei. Derrumei um, derrumei um, derrumei um. Tem. Tem em cima aqui, eu não tô. Não, não, em cima não. Em cima não tem, não. Em cima não tem. Tomei na esquerda, viado. Negativo? Então, falou, falou, cara. Derrumei, derrumei. Derrumei, derrumei. Derrumei, derrumei. Derrumei, derrumei. Tem o cara aqui em cima. Derrumei. Tem um lá esquerdo, não. Acho que é outro quadro. Acho que é outro quadro. Derrumei outro. Boa, 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 meu garoto. Tem um lá em cima, né? Não, não. Só tem um aqui, ó. Eiii. Aí, na garanada. Cara, vem, vem. Fala comigo, coloca comigo, cara. Vai salvar. Sai que eu tô aqui. Vai, pode. Passa a visão dele. Salve, tá atrás de gelo. Mano, eu morri pra... Caralho. De capa. Boa. Calma, calma, calma. Pega full direita, buga. Estoura o gelo dele. Estoura o gelo dele. Estoura o gelo dele. Estoura o gelo dele. Boa, comei. Boa. Boa, é isso. Ah, meu Deus, cara. Fudeu, foi todo. Eita, virou clipado. Eita, tem mais cara aqui. Ai. Tem mais cara aqui. Onde? Dei dois capas, ó. Oxe. Ele, ele, ele. Ai, não tem um bugado. Caralho. Tipo 40, velho. Cadê o cara, buga? Comigo, tipo 40, velho. Amassa ele. Deixa que não é, já não. Vem cá, vai. 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 Não conseguiu. Foi. Ah, via. Derrubei dois. Tá correndo muito. Tá correndo muito. Tá correndo muito. Tá correndo muito. Tá bom aqui. Tá bom. Tá bom. Agora está descendo. Está agindo. Não, já tá. os caras de tudo já só vai botar a ferramenta a pera de ter outra efe eita a cada pedra para quem ele tem que louco o que é que a rota a ver que ele não tem o que o outro oi 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 não morro, tá meado, não morro, tá meado, um tiro estoura o tiro, estoura o tiro, não morro direita eu vou tirar vinho, vinho, vinho vinho direita pra matar o do morro agora eu balei tu toma, uu derrubei dois derrubei um, quer dizer vou, 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 vou vai lá com eles Marcelo, deixa o solo morro puxa, 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 na esquerda calma, calma, vou fazer a perfeita marquinha mais baixo detinho, detinho na granada vai, 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 cober meu, cober meu nossa senhora caralho ó, um e já me viu, já me viu derrubei um um tiro o outro derrubei outro derrubei outro derrubei esse alimento, derrubei esse alimento passa a caverna, sabia que você tava do meu lado não eu não vi você do meu lado não calma, calma a arma derrubei dois ele ministro derrubei Eita, quase esquadro comigo, esquadro comigo, esquadro comigo, caralho. Tô indo, tô indo. Realmente, esquadro contigo, tá tudo não aberto. Colando na escola. Recua, recua, dá pra tu recuar, dá pra tu recuar. Vai pro esquipinho. Tô aqui, onde eu tô? Ele já vira você, Buga? Já. Tô com a Vector, chau, velho. E quatro granadas, ganhamos a trocação. Tem alguém pegando negativo? Cagando eu. Ah, já vi. Carquei um. Dá pra tu recuar pro esquipinho, ô Buga, dá tempo. Ei, senta e correta na granada em um. Boa. Tô pegando a esquerda aqui pra... Eles pegam alguém de lado. Tô com a Rocha. Tô avançando só pra não deixar... O Buga morrer. A mira tá grudando ninguém já. O cara é esperto que ela sabe o pixel daqui, velho. Segui, segui dois, segui dois. O cara é até de trás, o cara é atrás. Detenha, detenha, detenha. Tô à esquerda, tô à esquerda. Cuidado, cuidado, Buga. O que é essa? Marquei um na escola, e tem um aqui em baixo também, ó. Meado. Arraja vermelho, arraja vermelho. Meado, muito meado, muito meado, muito meado. Tô mandando a escola, tô mandando a escola. Caralho, cara, meado. Tem outro lado também, ó. Vou tá meado, vou tá meado. Tá não, tá não. Ah, sim, o daqui tá finalizado já, só daí eu ouvi. Então, visão. Boa.